Fala gente, carioca no Japão, carioca, beleza? Na moral, tranquilão? Bem, o assunto hoje não é tão tranquilão assim. Como vocês podem ver, eu tô aqui em mais um lugar pra fazer o vídeo, né? É Malayde, né? Eu tô aqui na estação chamada Kinshicho, que é considerado um dos bairros mais barra pesada daqui de Tóquio, né? À noite, obviamente, né? Mas o que eu quero falar antes, eu vou começar essa live depois desse vídeo, o que eu quero falar é o seguinte. Eu quero dizer pra vocês que até esse presente momento, até esse vídeo ser lançado, eu tava fazendo um vídeo por semana. Um vídeo de algum lugar que eu descobri, ia lá, nesse lugar, me locomovia, ia até lá, fazia o vídeo e depois lançava. Então, eram quatro vídeos por semana e tava fazendo as lives, né? Também indo nos lugares. Mas, infelizmente, eu venho aqui pedir desculpa, mas não vai dar pra continuar do jeito que tá. É legal? É só uma coisa. Eu, quando comecei o YouTube, lá no começo, pra quem me conhece desde o começo do canal, eu falava que, tipo, eu não ia precisar de superchat, essas coisas, né? Só que, com o tempo, quando eu comecei a sair, ir pra outros lugares, me locomover, gastar gasolina, pedágio, enfim, custos. Tudo tem custo. Eu comecei a sentir no bolso, né? O peso, né? De manter um hobby como esse, né? E, no meio do caminho, eu abri os membros, né? Pra quem puder ajudar como ser membro do canal, tem três valores. Ou é um valor, só não me lembro agora. Você pode escolher. E, obviamente, né? Você divulgando, quem puder divulgar o canal, vai estar ajudando da mesma forma, né? Aumentando o número de... trazendo mais inscritos. E, já se passaram um ano, foi em agosto que eu abri esse canal, agosto, setembro. Um ano e um mês, desde quando eu abri esse canal. Os custos estão superando muito o... Como é que se fala? Porque o YouTube, né? Ele precisa ter 8 mil ienes pra poder depositar, né? Então, isso acontece, pra mim, tá acontecendo a cada 3, 4 meses. Só que eu tô gastando... Eu já tinha colocado um post desse. Tô gastando muito mais do que isso. Três vezes. Dependendo do lugar, quatro vezes mais por isso, né? Então, manter um hobby caro assim, não vai dar mais. O canal não vai acabar, mas, infelizmente, vai ter... Ou vai ter uma live por mês. Ou não vai ter live, né? Tipo assim, uma a cada dois meses. E não vai dar pra lançar mais vídeos do que eu tava lançando. Quatro por semana, eu vou ter que diminuir pra dois. Entendeu? E era isso que eu tinha que dizer, né? Muita gente pode pensar... Ah, Carioca, você... Eu já escutei uns comentários assim, né? Escutei, tá? Que... Perdão. Cara, é muito... Mas fazer o quê? Eu tenho que dar um exemplo bem simples, né? Pra você poder entender, né? Imagina que eu faço comida gostosa, né? E tem uma galera que gosta da minha comida. E todo mundo fica falando... Carioca, faz aquela comida. Aí eu levo. Faz aquela comida. Faz aquela comida. E eu só gastando no meu bolso com os ingredientes. E ninguém chega junto. Tá entendendo? Você entendeu o que eu quero dizer? Fazer o vídeo eu gosto. Mas gera um custo que eu não posso manter. Entendeu? Se você achar que eu sou mercenário, que tô querendo estoqueir dinheiro ou alguma coisa parecida. Pô, depois desse exemplo aí, se você ainda achar que eu tô falando bobeira, né? Imagina só. Todo mundo gostar do que você faz, mas ninguém chega junto. Fazer um churrasco. Toda semana fazer um churrasco, chamar a galera, mas o pessoal só leva a sua boca. Tá entendendo? Mas gosta do teu churrasco, né? Tá entendendo? E se você não faz o churrasco, o pessoal ainda fica de cara feia, sei lá, né? É isso que tá acontecendo, infelizmente, com o meu canal. Eu tenho um conteúdo original. Eu tenho confiança no meu conteúdo. Não sou esnobe, não sou metido. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou assim. Mas eu também não sou ignorante pra manter uma coisa que eu não posso manter. Entendeu? Eu não sou moleque, eu sou adulto. Entendeu? Então eu preciso ter também plena consciência de que eu não posso manter uma coisa se eu não tiver meios, fundos, né? Então é isso aí. Eu vou começar a live. Esse foi o vídeo. Eu peço desculpas novamente, né? Pra todo mundo. Mas não, infelizmente, com o canal do jeito que tá, não vai ter como. Então eu vou ter que diminuir, né? Live uma vez a cada um mês ou dois meses e dois vídeos por semana, tá bom? E o que vocês podem fazer pra me ajudar? Não, não é me dando dinheiro. Traz gente pro canal. Isso é o principal, é divulgação. Entendeu? Se passar lá a propaganda, vê a propaganda até o final. Eu sei que você quer ver a continuação do vídeo, né? Você tem todo o direito de pular, né? Mas aí, pulando você vai estar também deixando de me ajudar, né? Entendeu? Então é isso aí. Vou começar a live aqui. Aquele abraço e é nóis. Tchau, tchau.